Música dedicada a toda a família de Alebrau, família 013, tamo junto rapaziada Como era difícil acreditar que ia chegar onde estou Que minha vida ia mudar e mudou Dificuldade então passava eu, meu, pra minha família e meus irmãos Sem perceber a gay escola e fui pra rua aprender Andar, skate, tocar, correr pra ver o mar Fui atrás do que fiz, sabia só se podia ser feliz Eu quero ser feliz, quem não quer ser feliz me diz Então é preciso chegar em algum lugar, ter algo bom pra comer E algum lugar pra se morar, satisfeito então Eu faço a presa pros irmãos, consciente, pé no chão Daqui nada se leva, de coração eu faço a presa Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sim, isso é o de bom Sempre sonhei em fazer, eu sou o que fosse a cara E então poder chegar em algum lugar Ver a garota sorrir, a galera pular A multidão lá me chamar, que lindo está aqui é Diz que é bom, tem meu voz que eu sou, que ele pode ser de você, eu não adorou Diz que é bom, tem meu voz que eu sou, que ele pode ser de você, eu não adorou Diz que é bom, tem meu voz que eu sou, que ele pode ser de você, eu não adorou Diz que é bom, tem meu Deus Sua história, eu tô aqui pra aprender Não pra julgar, quem pode me julgar? Pelo menos seis de cedo O pivete vai aprender a se virar Graças a Deus, eu não tive um pai assim Meu pai, o grande homem, me sinto Como sem homem também Longe do velho, eu passei fora E se é passado, amém Mas eu tive quem sempre olhou por mim Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sim, são que bom Sempre sonhei em fazer a unção que fosse a cara E então poder chegar em algum lugar Vem a garota sorrir, a galera pular A multidão a me chamar, que ele está aqui Diz que ele é bom, ele não esqueceu Que ele é bom, ele se ligou, ele não demorou Uma nariz de trás, pode sentar você Diz que é bom, ele não esqueceu Que ele é bom, ele se ligou, ele não demorou O preço, rapaziada Valeu, tudo a galera que dá o apoio, o carinho Segue aí Sempre está fortalecendo Fico muito feliz por isso Bom, pelo menos tem muita novidade pra vocês Tudo gravito, tamo junto É nóis Gaby Brown